A CONAMP, a Confederação Nacional da Micro e Pequena Empresa e Empreendedores Individuais, dá início agora a mais um evento que traz informações e orientações para quem vive no mundo do empreendedorismo. Há mais de 35 anos, a CONAMP atua na defesa dos pequenos negócios, das micro e pequenas empresas, dos artesãos e dos microempreendedores individuais, os MEIs. E os números mostram bem a importância dos pequenos negócios para a economia do país. No Brasil, as micro e pequenas empresas são responsáveis por 27% do PIB nacional, 52% dos empregos com carteira assinada, 40% dos salários pagos e 80% dos primeiros empregos. Já são quase 20 milhões de CNPJs, que totalizam mais de 90% das empresas brasileiras. As microempresas, os MEIs e as pequenas empresas são fundamentais para o país, pela importância econômica, mas também pelo imenso significado social. E a relevância dos pequenos negócios se torna ainda maior em tempos de crise, como agora, com essa pandemia. Mas também nos momentos de retomada da economia que nós tanto esperamos. Os pequenos negócios são fundamentais para o desenvolvimento e o equilíbrio social do Brasil. E nós estamos aqui para ajudar no crescimento dos empreendedores e no avanço do nosso país. Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à primeira Semana Internacional da Micro e Pequena Empresa que a CONAMP realiza, ao lado do SEBRAE, da Apex Brasil, PNUD Brasil, Associação da Micro e Pequena Empresa do Paraguai, também a União Latino-Americana de Micro e Pequenas Empresas, a FAMPEPAR e o MONAMP. O tema geral da semana é o futuro dos pequenos negócios no mercado local e global. Nessa noite de abertura, nosso tema é Pequenos Negócios, Grandes Objetivos. A CONAMP idealizou essa semana de eventos online para destacar o Dia Internacional da Micro e Pequena Empresa, que é dia 27 de junho, data que foi estabelecida pela Organização das Nações Unidas em 2017, reconhecendo o impacto e a importância dos pequenos negócios nas economias locais e globais. Para as Nações Unidas, as micro e pequenas empresas são a espinha dorsal da maioria das economias e desempenham um papel fundamental nos países em desenvolvimento. Essas empresas são responsáveis por oportunidades significativas de geração de emprego e renda em todo o mundo e são identificadas como um dos principais impulsionadores da redução da pobreza e do desenvolvimento. Também tendem a empregar uma parte maior dos setores vulneráveis da força de trabalho, como mulheres, jovens e pessoas de famílias mais pobres e podem, muitas vezes, ser a única fonte de emprego em cidades e áreas rurais. Para a ONU, a Organização das Nações Unidas, as micro e pequenas empresas são a chave para criar os 600 milhões de empregos necessários até 2030, para acompanhar o ritmo do crescimento da população em idade ativa. Nesta semana, vamos debater os pequenos negócios, as suas perspectivas deste momento e também nos próximos anos, seus desafios e oportunidades em um mundo cada vez mais globalizado. Eu sou Juliane Guzzoni, sou jornalista, empreendedora e consultora da CONAMP. Em nome do nosso presidente, Ercílio Santinoni, recebemos e saudamos os nossos convidados desta noite. Guilhermina de Inlet, presidente da Associação da Micro e Pequena Empresa do Paraguai e também da União Latino-Americana de Micro e Pequenas Empresas. Augusto Pestana, presidente da Apex Brasil. João Emílio Tomás Granato, empresário, consultor e professor, que vai falar sobre logística no mercado americano. Cristiano Prado, que é coordenador da Unidade de Desenvolvimento Sócio-Econômico Inclusivo e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Para a abertura desta primeira semana da Micro e Pequena Empresa, passamos a palavra agora ao presidente da CONAMP, Ercílio Santinoni. Empresário, graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Paraná, Santinoni é conselheiro do SEBRAE Nacional e coordenador temático do Fórum Permanente das Micro e Pequenas Empresas de Pequeno Porte, da SEMP e Ministério da Economia. Cidadão benemérito dos estados do Paraná e do Espírito Santo, ele é militante em associações e entidades de micro e pequenas empresas desde 1983. Participou de todas as discussões para aprovação de legislações específicas para criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento do segmento desde os anos de 1980. Santinoni foi secretário de Desenvolvimento Econômico de Maringá, no Paraná, quando implantou a primeira lei geral da Micro e Pequena Empresa no país e criou também o programa Bairro Empreendedor, que gerou 34 mil empregos. Em 2017, assumiu a Secretaria de Indústria e Comércio do Paraná. Passamos a palavra, neste momento, ao presidente da CONAMP, Ercílio Santinoni. Boa noite a todos. É uma noite muito especial, onde estamos abrindo a nossa primeira semana Internacional da Micro e Pequena Empresa. Estamos destacando nela a comemoração do dia 27 de junho, o Dia Internacional da Micro e Pequena Empresa, instituído pela Organização das Nações Unidas. É claro que, se até a ONU destacou um dia como comemorativo desse segmento, não precisamos dizer mais nada sobre a importância do mesmo para a geração de oportunidades e a distribuição de renda. E a CONAMP, como é uma entidade que representa exclusivamente micro e pequenas empresas, empreendedores individuais e artesãos, ela não poderia deixar passar essa data sem que fizéssemos uma rodada de transmissão de conhecimentos para esses empreendedores, esses lutadores pela economia e pela igualdade de desenvolvimento do nosso país e de todo o mundo. A CONAMP está desenvolvendo, juntamente com o SEBRAE, através de um convênio, o Programa Associativismo 4.0 de Acesso ao Mercado. E ele veio realmente num momento muito correto, na medida que, ao iniciarmos os trabalhos, veio a pandemia e realmente o acesso a mercados pela micro e pequena empresa ficou muito difícil. Então, cabe a nós criarmos condições para que a micro e pequena empresa tenha suas lojas digitais, o seu marketplace, aprenda, o empresário aprenda a divulgar seus produtos nas mídias sociais, enfim, que ele possa continuar com o seu faturamento, se não como antes da pandemia, mas com o suficiente para a sobrevivência e a manutenção dos empregos. Os artigos 170 e 179 da nossa Constituição, no caso do Brasil, garante um tratamento simplificado, diferenciado e favorecido para esse segmento. E, baseado nisso, o governo federal implantou o PRONAMP, um Programa de Acesso ao Crédito, que realmente, desburocratizado e garantido pelo próprio governo, conseguiu amenizar as dificuldades do pequeno com o acesso ao crédito. Infelizmente, nem todos conseguiram o seu intento e conseguiram a possibilidade ou a realização do empréstimo com valores suficientes para a manutenção das suas atividades. Mas, não podemos deixar de elogiar um programa que conseguiu incluir praticamente 40 mil empresas no acesso ao crédito. Quer dizer, 40 milhões de reais de acesso ao crédito para essas micro e pequenas empresas. É claro que, desde o início da pandemia, no começo de março de 2020, a CONAMP vem procurando falar a língua dos empresários da microempresa e repassar a eles informações e ensinamentos que entendam corretas e de acordo com a realidade que enfrentam no seu dia a dia. É necessário que nossas ações de consultoria e atendimento sejam práticas, ensinando a fazer as coisas que podem mudar a realidade dos pequenos negócios. Quando falamos em gestão, precisamos ser realistas e verdadeiros. Há uma mudança cultural que precisamos fazer no nosso segmento. Temos que deixar de lado o equivocado conceito de levar vantagem em tudo, principalmente no Brasil. O individualismo passou por prejudicar muito o desenvolvimento das pessoas e das comunidades. Nós temos que fazer a gestão correta. Nós temos que ser pagadores de nossos impostos e cumprir nossas obrigações para termos em empresas formalizadas, organizadas, para que possam ter acesso a crédito e a políticas públicas. Nós podemos chegar lá. Vamos chegar. Nesse aspecto, é importante nossa compreensão do que acontece no mundo todo, a nossa união com países, a nossa volta e a observação sobre os negócios locais em todo o mundo para adotarmos aqui as inovações e soluções que são geradas no planeta. Agradeço a todos que aqui, com a gente, de forma muito especial, estão discutindo e inspirando a micro e pequena empresa. Muito obrigado aos nossos palestrantes que aceitaram o nosso convite, palestrantes, palestrantes de tão alto grau de conhecimento e de importância que, com certeza, serão reconhecidos pelos nossos associados e as micro e pequenas empresas de toda a América do Sul, do Norte e do resto do mundo. Muito obrigado. Nós agradecemos a palavra do presidente da CONAMP, Ercílio Santinoni, sempre palavras muito sábias de conhecimento e de generosidade. Ouviremos agora a presidente da União Latino-Americana de Micro e Pequenas Empresas, Guilhermina de Inlet, entidade internacional, que reúne as entidades representantes de países latino-americanos. Ela é empresária fundadora da Serviços Gráficos Tenondete S.A., que está há 29 anos no mercado, sediada no Paraguai. Participou da comissão diretora da Associação de Indústrias Gráficas da Junta Executiva da União Industrial Paraguaia. Em 2015, fundou a Associação de Micro, Pequenas e Médias Empresas. Em 2016, foi fundadora da Câmara de Micro, Pequenas e Médias Empresas. E em 2018, fundou a Associação de Indústrias de Micro, Pequenas e Médias Empresas e a sua atual presidente. Em 2019, assumiu a presidência da União Latino-Americana de Micro e Pequenas Empresas, sucedendo Ercílio Santinoni, que presidiu a entidade em 2018 pela CONAMP, representando o Brasil. Neste ano de 2021, assumiu a presidência da cooperativa MIPIMES. Com a palavra agora, a senhora presidente da União Latino-Americana de Micro e Pequenas Empresas, Guilhermina de Inlet. Bom, muito obrigado, muito amável. Quero agradecer a Arcilio por convidar-me para este tão importante evento, de os representantes das MIPIMES. Atualmente, também, o ano passado, fundamos a Federação Paraguaiá de MIPIMES, porque nos dimos conta que necessitávamos uma instituição que aglomere a todos os gremios de MIPIMES em esta federação. É como a confederação, o nosso, que é a Federação de MIPIMES. E, bom, estou trabalhando. Estes dois anos foram muito difíceis para as MIPIMES. Não obstante, trabalhamos muito de cerca com o Vice-Ministerio de MIPIMES, que é o governo, onde temos conseguido muitas coisas em este lapso de dois anos, praticamente, de pandemia, que já vamos a ter um ano e meio. Não pudimos ter acesso a créditos. Sin embargo, temos conseguido ter acesso a microcréditos. Não todos, mas temos conseguido algo. Não é fácil, porque as MIPIMES de aqui, de Paraguai, não estão constituídas, de repente, formalmente. Solamente têm a fatura e nada mais. Então, não tinham acesso a créditos. Trabajamos com o Ministério do Trabalho, onde temos baixado também os requisitos para o seguro social de um emprego de uma indústria MIPIMES. Também temos conseguido isso em este ano de pandemia. E também que por Covid pode dar um pouco de pago, por seus salários, se está em cuarentena. Também o temos conseguido. Em base a que não temos podido conseguir os créditos com os bancos, as finanças, porque eles têm outros requisitos que as MIPIMES não têm. Então, nos vimos obrigados a criar esta cooperativa de MIPIMES, onde vai ser, vamos dizer, de servirle a as MIPIMES para seu capital operativo ou para crescer sua empresa. Essa é a nossa missão com a nossa cooperativa. Também nos fez ver que tínhamos que fazer alianzas, e o temos feito com gremios que são dueños de grandes empresas, de multitiendas, onde fizemos uma alianza, e onde as MIPIMES são proveedoras de temas textil, calzados, de repente alimentos, regalos empresariales. E assim fomos trabalhando um pouco para que as MIPIMES não sientam demasiado o tema da pandemia, porque vocês sabem que não podemos sair, as vacunas não chegam nunca, estamos rogando para que se termine de vacunar a gente em setembro, em outubro, e podamos seguir trabalhando. E, bom, temos atualmente 500 socios da ASO MIPIMES, fazemos ferias para que a gente possa vender seus produtos, e, bom, estamos trabalhando atualmente com o vice-ministério para criar os clusters com grandes empresas para que possam ser seus proveedores as MIPIMES. Então, estou muito feliz que me hayan convidado para poder festejar estes dias, o Dia Mundial das MIPIMES, o motor da economia do mundo. Para que em muitos lugares não se nos vea assim, somos um pouco esquecidos, porque não temos políticas públicas, todas as leis se foram feitas para empresas grandes, não para MIPIMES. Então, agora estamos vendo a obrigação de ver como vamos a mudar essas leis para que também as MIPIMES possam ser beneficiadas com muitas coisas que faz o governo. E, bom, estamos trabalhando nisso, e, bom, espero que podamos muito pronto encontrarnos e seguir peleando por as MIPIMES e de ajudarles a melhorar, de ajudarles a crescer, a ter esse capital que tanto necessita para comprar uma máquina ou agrandar sua estrutura. Então, em isso estamos. Nesse slogan é o problema não é ser pequeno, mas que o problema é estar só. E muitas vezes as MIPIMES não têm onde acudir, onde perguntar, onde conseguir um assomão, então, aí foi que a ASOM MIPIMES começou a trabalhar com elas. E na União Latinoamericana, tínhamos um encontro em 2020 e não conseguimos fazer isso por causa da pandemia. E a nossa missão para este gremio é que queremos fazer uma hoja de ruta de logística para os produtos que queremos enviar a todos esses países que estão associados à União Latinoamericana, que somos cinco países. Queremos que nos faciliten essa ruta para chegar e não tanta burocracia para enviar poquitas coisas que as MIPIMES produzem, certo? Então, estamos nisso e muitas gracias por convidar-me e que sigam os éxitos. Muito obrigada. Muitas graças. Nós agradecemos as palavras e a presença da presidente da União Latinoamericana de Micro e Pequenas Empresas, Guilhermina de Inlat. Na abertura dessa primeira semana internacional da Micro e Pequena Empresa, temos a honra e o privilégio de contar com a presença do presidente da Apex Brasil, Augusto Pestana. A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, atua para promover os produtos e serviços brasileiros no exterior e atrair investimentos estrangeiros para setores estratégicos da economia brasileira. Sua missão é promover as exportações, a internacionalização das empresas brasileiras e os investimentos estrangeiros diretos em apoio às políticas e estratégias públicas nacionais, a fim de contribuir para o crescimento sustentável da economia brasileira. Augusto Souto Pestana é graduado em Direito pela Universidade de São Paulo, diplomata desde 1995, concluiu o Instituto Rio Branco, os cursos de formação e de aperfeiçoamento de altos estudos, doutorado profissionalizante com tese sobre cooperação internacional em energia, ciência e tecnologia. Nós passamos agora, com muita honra, a palavra ao presidente da Apex Brasil, Augusto Pestana. Obrigado, Juliana. Espero que todos me escutem bem, que me vejam bem. É um prazer muito grande estar com todos, participando desta Semana Internacional das Micro e Pequenas Empresas. Eu queria cumprimentar o presidente da CONAMP, o senhor Ercílio Santinoni, agradecer muito a ele pela organização dessa iniciativa e pelo convite. Gostaria também de cumprimentar o presidente da União Latino-Americana de Micro e Pequenas Empresas e da SOMIPIMES, a senhora Guilhermina de Imlach, que acaba de falar. Vejo que também está frio em Assunção, assim como em Curitiba, e os meus demais colegas, companheiros aqui nesta sessão de abertura. O Cristiano Prado, do Pnud, o professor João Emílio Tomás Granato. Olha, muitíssimo obrigado pelo convite, prazer estar com todos. Bom, claro, as minhas saudações e agradecimentos aos que nos prestigiam com sua atenção na abertura desta semana. E eu começo com uma mensagem que é muito enfática para os micro e pequenos empresários que nos acompanham nesta noite. Vocês são uma prioridade desta gestão aqui na Apex Brasil, que, vale lembrar, a Juliana apresentou muito bem as nossas missões, mas é uma agência que é vinculada ao Ministério das Relações Exteriores, mas que mantém uma estreita coordenação, não apenas com o conjunto do governo federal, mas também com o setor privado. Agora, voltando a falar sobre essa prioridade que eu comentava, das ações da agência às micro e pequenas empresas, eu creio que, mais do que o reconhecimento do papel dessas empresas na geração de empregos e na geração de oportunidades de desenvolvimento sustentável, para a agência, essa é uma prioridade que traduz, que eu considero ser uma verdadeira obviedade, quando se pensa nas grandes nações exportadoras. A Alemanha é um exemplo disso, é um país onde eu servi como diplomata de carreira e eu vi, presenciei o que eles chamam lá de Mittelstands, que é, na verdade, esse conjunto de micro, pequenas e médias empresas, que há décadas é a grande receita da pujança alemã em comércio exterior. Então, de certa forma, é um pouco nos inspirarmos nessas nações, vale para tantas outras nações na Europa, de certa forma, é o que acontece também nos Estados Unidos, na Ásia, no Japão, outro país onde eu servi, e essa base de micro, pequenas e médias empresas, ela não apenas é importante para o PIB desses países, mas também para o seu desempenho como grandes nações exportadoras. No Brasil, o fato é que o volume exportado por micro e pequenas empresas ainda é relativamente pequeno, embora até que o número de CNPJs envolvidos seja expressivo. Mas o que é inegável aqui é que existe um grande potencial para aumentarmos o valor exportado pelos pequenos negócios, a ampliação dos mercados de interesse e, claro, a diversificação da pauta brasileira de exportação. E é uma missão nobre, é uma missão muito importante, é uma missão prioritária e é um trabalho que tem que ser feito em consertação com parceiros. E a CONAMP é um exemplo de um parceiro com o qual a Apex tem o maior interesse em cooperar. Nós acreditamos realmente que essas parcerias, elas podem e devem ser decisivas. E, ao longo desses quase 25 anos de atividades da Apex Brasil, algo que tem sido chave é justamente esse trabalho em parceria com o setor produtivo, garantindo o retorno à sociedade e uma contribuição para o fortalecimento da economia brasileira. Somente para ilustrar alguns resultados recentes aqui da agência, nós apoiamos algo em torno de 15 mil empresas, que hoje respondem por aproximadamente um terço das exportações brasileiras. Mas o mais interessante aqui é que metade desse contingente já é formado por micro e pequenas empresas. A agência vem desenvolvendo uma série de instrumentos de promoção comercial que têm se mostrado muito eficazes na conversão dessas empresas em exportadoras em bases contínuas. Esse é um ponto muito importante, ou seja, não apenas contribuir para que a empresa faça uma operação bem sucedida no exterior, mas que ela se mantenha exportadora, que isso não seja meramente algo passageiro, um espasmo, mas que seja uma realidade, uma perspectiva contínua para essas empresas. A Apex oferece ferramentas de orientação para o mercado externo, oferece inteligência comercial e programas de qualificação. E nesses tempos de pandemia, isso foi muito bem abordado tanto pelo Ecilio quanto pela Guilhermina, que são tempos difíceis, nós sabemos muito bem disso, a agência procurou se reinventar para se adaptar nessa nossa missão, que é a de promover, a promoção comercial. E, tendo em vista a impossibilidade de um modelo que era calcado em eventos presenciais, nós procuramos oferecer missões comerciais digitais, rodadas virtuais de negócios. Isso acabou sendo até uma vantagem para um maior envolvimento das micro e pequenas empresas. Nossas ações, essas ações que vêm sendo desenvolvidas já há muito tempo, mas, sobretudo, essas da pandemia, mereceram o reconhecimento de instituições internacionais, como um modelo de atuação. Então, eu fico, claro que trago aqui esse testemunho com muito orgulho de a agência ter sido identificada por um órgão como o International Trade Center, que é mantido pela Organização Mundial de Comércio e pela Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento, Tão Quintade, como um exemplo. Então, estamos lidando com as circunstâncias da pandemia, já pensando no pós-pandemia, mas acho que é muito importante a gente frisar aqui que as várias lições desse momento tão difícil e desafiador que nós vivemos, uma que acho que é muito importante é a ideia de que a exportação e a internacionalização, elas podem ser cruciais para o êxito e para a sustentabilidade de uma empresa, independente do seu porte. Preparar as nossas empresas para esses desafios não é uma tarefa simples, é uma tarefa árdua, mas o sucesso depende realmente dessa atuação conjunta e sinérgica entre os atores públicos. Isso acho que se ouviu muito a respeito da questão de crédito e é óbvio que ela é fundamental. Isso envolve bastante esses atores governamentais, atores do sistema financeiro, instituições como o próprio SEBRAE, mas também depende muito dessa atuação do setor privado, desses nossos parceiros tradicionais que são associações que representam determinados setores e que muitas vezes têm entre os seus membros uma participação expressiva de pequenas e médias empresas e talvez um ator que eu acho que é muito importante quando a gente pensa na realidade da micro e pequena empresa que é a cooperativa. O cooperativismo tem sido cada vez mais presente nas ações da agência. Em resumo, que possamos continuar avançando, transformando as demandas do mercado externo que são crescentes, isso a gente tem percebido cada vez mais, esse reaquecimento que vem já nesse contexto pós-pandemia, que nós possamos então transformar essas demandas externas em oportunidades concretas de negócio para o micro e pequeno empresário brasileiro. Contem com a Apex Brasil em suas jornadas rumo à exportação e rumo à internacionalização. Muitíssimo obrigado. Nós agradecemos as palavras inspiradoras do presidente da Apex Brasil, Augusto Pestana, muito relevante em sua abordagem. Lembrando que as pequenas empresas, os pequenos negócios, eles são pequenos apenas quando vistos de forma individual, como nós vimos na abertura desse evento, eles representam 30% do PIB nacional, são responsáveis desses pequenos negócios por 55% dos empregos com carteira assinada aqui no Brasil e representam 80% dos primeiros empregos gerados. A CONAMP há 35 anos, a CONAMP completou 35 anos em 2020, são 35 anos de luta em defesa desses pequenos negócios. A seguir, teremos a participação de João Emílio Tomás Granato, nosso convidado para essa noite de abertura da primeira semana internacional da micro e pequena empresa. Ele vai nos falar sobre um tema que desperta curiosidade e pode ser importante para muitos empresários, a logística no mercado americano, um caminho para vender na Amazon americana. João Emílio Tomás Granato é empresário no Brasil e nos Estados Unidos no segmento de comércio exterior e logística. É professor, palestrante e consultor com 35 anos de experiência. Neste momento, eu passo a palavra, então, ao nosso convidado João Emílio Tomás Granato. Boa noite a todos. Obrigado do convite, presidente Ercílio. Sabe as palavras da Guilhermina quando disse que não é só ser pequeno, mas é estar só. E belíssimas palavras do presidente Augusto falando sobre a PECS, que eu sou um defensor de muitos anos, inclusive tive a oportunidade de trabalhar para a PECS nos projetos bem interessantes setoriais, onde dei algumas aulas, ministrei alguns cursos e trouxemos alguns produtos em definitivo para o exterior. Na realidade, eu quero compartilhar uma tela aqui para a gente poder iniciar o processo. Só comentar aqui. Muito bem. Então, para a gente iniciar esse processo de forma correta, eu quero dizer que não existem mágicas no processo internacional. A gente precisa, na realidade, de ideia, um plano, estratégia, trabalho, tem que saber correr algum risco, mas, com certeza, qualquer empresa pode exportar. Eu atuo nesse mercado há 35 anos como empresário. estou na carreira acadêmica há 32 anos, sempre brigando, e é uma briga, para a gente fazer as empresas exportarem. Na realidade, eu, como tema inicial dessa palestra, eu queria puxar 20 anos para trás. Quando eu terminei meu mestrado, e meu mestrado tinha um título muito grande, mas muito interessante, que era Políticas, Programas e Ações de Incentivo e Apoio às Exportações. Uma análise dos fatores determinantes de exportação para a internacionalização das micro e pequenas empresas na visão dos especialistas. Esse título gigante é porque a academia faz a gente fazer um funil para dentro dos temas específicos. Então, ele ficou gigante, mas ele tinha um conteúdo. E, na época, 2001, eu não tinha nenhum orientador no meu mestrado. Eu tive três orientadores, porque ninguém era da área específica. Eu sempre fui muito da prática e pouco da teoria. Então, na realidade, eu vivia o processo das empresas pequenas e por que não conseguiam exportar se nós tínhamos N programas de incentivo e as empresas às vezes não sabiam. Então, eu consolidei todos os programas que existiam nessa época, 99, 2000, 2001, que era um momento interessante da economia brasileira, e perguntei para todos os especialistas. Determinei o que era um especialista em comércio exterior e muitos deles não sabiam. Então, na realidade, às vezes, a gente tem muito programa, muito incentivo e não conseguimos conversar corretamente com as empresas. Isto mudou? Claro que mudou. Hoje, nós temos outro perfil. Os programas atingem, de fato, as empresas, mas ainda a gente não consegue alterar a realidade do processo. E aí, eu trago dois gráficos aqui para a gente poder fazer um comparativo. O primeiro era das exportações. Quando eu terminei esse mestrado, nós fizemos 58 bilhões de dólares. Fomos atingir os 100 bilhões, que era uma meta três, quatro anos depois, e nos mantivemos na onda dos 200 bilhões por um bom período, com várias crises, mas não conseguimos aumentar valor agregado. Por que não conseguimos aumentar? que nós somos exportadores ainda muito de commodities. Então, na realidade, nós temos que defender o preço de mercado com oferta e demanda. Porém, como o presidente Augusto falou, nós vemos crescendo essa condição de pequenas empresas, manufaturados, etc., e isso tem trazido benefícios. Contra a partida desse gráfico que eu estou mostrando aqui, eu queria mostrar um outro gráfico, que é as vendas líquidas da Amazon, que foi criada em 94, e no primeiro quarter desse ano já atingiram o mesmo volume de exportações do Brasil. Tudo bem que nós estamos falando de uma mega empresa, uma mega plataforma de comércio dentro de um mercado gigantesco de consumo contra um país que tem N dificuldades no seu processo. Mas aqui tem um evento psicológico que a gente tem que quebrar e que eu venho sempre comentando. A gente precisa quebrar a barreira da exportação. a gente precisa deixar a desculpa de lado. E esse talvez seja o maior desafio que eu tenho perante os empresários. Porque sempre eu escuto ah, eu câmbio. Daí eu digo não, o câmbio é isso. Não, então é a logística. Então sempre existe uma desculpa para a gente destravar esse empresário. E aí eu gostaria de fazer aqui uma demonstração rápida do que é a Amazon hoje. Nós estamos falando de uma empresa que tem uma popularidade de 151 milhões de pessoas dando garantia para ela, sendo que 82% dessas pessoas acha a empresa extremamente confiada. 67% dos consumidores estão comprando no seu computador, não estão comprando no seu celular. 89% confiam de cara, de muito na Amazon. 44% são tecnologia, 4 mil produtos são vendidos por minuto nessa mega loja, 150 milhões de consumidores são prime, ou seja, eles têm entrega garantida em 24, 48 horas. Então a logística é fundamental. 125,6 bilhões é o faturamento da Amazon nesse momento, com 1,9 milhões de vendedores. Eu sou um vendedor desta grande loja e esse vendedor desta grande loja pode vender outros produtos brasileiros. E aí entra a ideia que o Augusto falou do cooperativismo. E um cliente meu me disse um dia assim, a China vende aí? Vende. Então eu também posso vender. Óbvio que você pode vender. Quebre a barreira da sua venda, traga o seu produto para vender no mercado onde você não precisa investir container, onde você não precisa investir grandes quantidades, você não precisa adaptar a sua produção inteira, você não precisa ficar com medo do tamanho do negócio, não precisa buscar tanto crédito. Ou seja, vamos começar pequeno para crescer de forma ordenada e orgânica. Outros dados interessantes para quem é o vendedor da Amazon é quando você tem, por exemplo, nove entre dez consumidores fazem consultas de preço. Então nós estamos falando de um mercado que não tem mais o preço escondido. Então na realidade os preços estão abertos. Você pode vender o seu produto por cinco, por dez, por quinze, por vinte e vai ter competição na mesma escala dentro desse processo. Um outro detalhe extremamente interessante é que nessa loja tem doze milhões de produtos, doze milhões de itens sendo vendidos. Então você não pode ter medo da concorrência, seu produto pode ser o doze milhão e um e é isso que é extremamente importante você entender, que se você não estiver outros vão estar e vão continuar vendendo e vão continuar chamando esse processo. Mas só para pegar um item na reforma doméstica tem mais de um ponto um milhão de produtos para esse segmento. Então assim, se você dividir esses doze milhões em vários segmentos, seu produto tem muita concorrência aqui dentro. 150 milhões de pessoas são membros prime. Isso quer dizer o seguinte, eles pagam uma taxa anual para a Amazon e que garante para eles privilégios como entrega rápida, hoje comida aqui na minha casa se eu pedir às nove horas da manhã, às quatro da tarde eu recebo, eu sou um cliente prime, se eu comprar o produto hoje de manhã, amanhã cedo esse produto está entregue aqui. Então na realidade, essa velocidade da logística favorece um vendedor que tem uma conexão prime junto a Amazon. 1.400 dólares é a média de gasto por ano de um membro prime, ou seja, ele está gastando mais ou menos 100 dólares por mês em Amazon. E nós estamos falando de uma população de 150 milhões de pessoas compradoras dentro desse mercado. O FBA, que é um Fulfillment by Amazon, oferece um crescimento de 30%, 50%, ou seja, você tem duas opções que eu vou falar um pouquinho a tua frente, mas vamos já detalhar. Você pode fazer o Fulfillment, que é toda a reunião do teu produto, etiquetamento, embalagem e remessa direto pelo seu warehouse ou pode fazer também direto pela Amazon. Quando você faz por você, você tem um custo diferenciado do custo Amazon, mas a Amazon te dá a garantia de entrega mais rápida do que o produto que sai do meu, da minha facility, do meu warehouse. Então, essa é a diferença de FBA para a FBV. Eu vou abordar um pouquinho para frente. O ano passado, eles despacharam mais de 5 bilhões de pacotes em plena pandemia. Então, é um negócio absurdo. Mais de 50% de todas as vendas da Amazon vem de vendedores terceirizados e, para finalizar, 80% desses vendedores também têm experiência em eBay, Walmart e outras lojas e outros marketplaces. O que tem ocorrido com muita frequência é um vendedor está na Amazon e tem o seu marketplace particular e aí ele passa a ter também duas vitrines, uma na Amazon e diretamente a venda com ele. Então, qual que é o nosso objetivo aqui? Criar uma força nessa ponte entre exportador e Amazon. Por que isso? Porque nesses anos todos de experiência, eu fiquei percebendo que o dinheiro é importante para o empresário, o medo de desenvolver o caminho inteiro é extremamente complicado. Muitas vezes uma encomenda específica com um produto com adaptação a alguma coisa, tudo isso faz com que a exportação não vire uma estratégia ou não vire um target. Então, vamos tentar minimizar isso criando essa força nessa ponte. Tendo vendas controladas, ou seja, se você dizer que pode produzir mil, é mil que tem estoque, não mais que isso. Então, já elimina uma característica de medo. Não altera a produção. O seu produto hoje está pronto. Se ele é vendido a um consumidor brasileiro, ele pode ser vendido a um consumidor americano com pequena adaptação na embalagem ou talvez alguma outra característica que você vai entender no hábito de consumo posteriormente, mas ele está pronto para vender. Diminuição de riscos, porque você não precisa exportar um container ou grandes quantidades para poder iniciar esse processo. Você pode iniciar com 20 unidades, está valendo o propósito. Adaptação da embalagem de marketing se virá para qualquer modelo. Você pode exportar direto, pode exportar para outro país, pode exportar para os Estados Unidos, mas sempre este modelo vai ser o mesmo. A sua embalagem sempre será a mesma. Baixo investimento inicial, que é extremamente importante. Controle específico das vendas pelo seu estoque e pela característica Amazon, que é extremamente transparente. E flexibilidade para alterar o valor da venda. Aqui é um ponto que eu gostaria de chamar a atenção. Hoje você pode manusear o preço, manusear o inventário pilotando o site da Amazon. Ou seja, se o meu produto está a 20 dólares e eu quero subir para a 22, eu não tenho que entrar em nenhuma negociação. Eu tenho que colocar a 22. O mercado é que vai dizer se vai comprar a 22, a 20 ou a 21. Mas eu não preciso mais ter discussão de idioma, ter processo, manda e-mail, recebe ligação, não preciso. Eu preciso ser ágil com o que eu estou vendo no meu mercado. Se o meu mercado pode crescer em termos de valor, eu posso crescer. Se eu preciso baixar para vender, eu também tenho essa característica muito tranquila. E aí eu quero voltar aqui no aspecto do full film para que vocês possam entender onde que eu vou criar um rápido desenho aqui. FBV é quando eu faço essa distribuição através do meu depósito. E FBA é quando eu entrego o produto em caixas ou em pares para a Amazon distribuir individualmente. Posto isto, eu quero pular aqui a commodity e pular o industrial e ir direto para a linha de consumo. Normalmente, a operação de consumo é exportação indireta. O canal de distribuição é extremamente difícil. você tem necessidade de conhecer todas as etapas desse processo. Normalmente, quando você conhece o importador, o importador diz que tem um distribuidor, esse distribuidor diz que tem um atacadista, que diz que tem um varejista, e aí você vai compondo o seu preço dessa forma. Nem sempre você consegue chegar ao consumidor, nem sempre se consegue entender esse consumidor corretamente. E muitas vezes você não pode entregar, pode fazer uma belíssima propaganda no Instagram e de repente você pode até vender, mas às vezes não consegue entregar porque unitariamente o teu preço perde a característica porque você não sabe de onde comprou. Então, você tem dificuldades quando você vende produto de consumo. O que vem a facilitar dentro desse processo? Então, vamos lá. Quando a gente começa a desenhar um plano estratégico para uma empresa exportadora, a gente começa com um desenho de canal de distribuição. E quando você abre um canal de distribuição, tem que entender que cada etapa que avança vai existir um adicional de custo. Eu estou mostrando aqui em vermelho que se eu tenho um importador que passa para um distribuidor, que passa para um atacadista, que passa para um varejista, o seu preço foi sendo agregado a cada etapa nesse processo. Muito bem, isso é canal de distribuição. Eu estou formando um preço de vento. Posteriormente, entra no momento da negociação falar de incoterm. Incoterm é o deslocamento do risco e das responsabilidades neste canal de distribuição. Aí, para quem é novo, já é outro complicador. E aí você diz, olha, tua logística tem navio, tua logística tem trem, tua logística tem caminhão, tua logística tem warehouse, você tem que desmontar isso, tem que fazer aquilo. Aí você apagou de vez a reação de mercado de exportação com o exportador. Você ficou, tornou muito complexo e aí a pessoa precisa dedicar muito tempo nesse desenho. Para a gente simplificar, o que é importante reconhecer? Primeiro, o exportador trabalha na sua base, cria seu preço, cria seu lucro, entende esse formato de preço de uma forma bastante correta, entrega o processo na logística, que vai ter uma segunda logística de entrada no país que está chegando, que vai ter uma segunda, terceira logística para preparar o produto para a Amazon e você vai chegar na Amazon. Quando você faz isso de uma linha bem simples e dividir isso por quatro partes, nós vamos ter 25% para exportação, 25% para logística Brasil para Estados Unidos, 25% da logística Estados Unidos para a Amazon e 25% é o que a Amazon vai cobrar. A Amazon cobra 15% frete de comissão mais todas as despesas. Então, na realidade, o que nós temos que pensar? Em quatro partes e essas quatro partes elas serão desenhadas corretamente dentro de um posteio da operação. Quando a gente faz esse desenho, começa a ficar mais simples a operação como um todo dentro do aspecto de logística. Então, vamos fazer um desenho tradicional para vocês verem um comparativo da simplificação. a escadinha é sempre a mesma. Importador, distribuidor, atacadista, representante de vendas, pão de vendas, consumidor. Vamos imaginar que nesse mercado nosso aqui nós vamos vender um produto por 24 dólares e 85. Dentro dos Estados Unidos existe uma característica de cada ponto de venda, cada canal de distribuição receber 35%, ou seja, 20% de logística, porque aqui as distâncias são longas e tudo mais complicado, e 15% de margem bruta. Então, na realidade, eu tenho 35%. Eu vou rebater esses 35%, eu já teria que estar vendendo no supermercado por 16,15 o produto de 25%. Se eu usar um vendedor, muito provavelmente esse vendedor vai ficar com 20% da minha conta. Então, eu já teria 12,92%. Se eu tiver um atacadista, eu já tenho que estar vendendo para esse atacadista 8,40% para ser vendido no ponto de venda 24%. Se eu tiver um distribuidor, eu já teria 5,46%. Se eu tiver um importador, eu vou ter que ter um importador para levar o produto, eu já estou perdendo 35%. Ou seja, o meu produto tem que sair por 2,31% do Brasil com o meu lucro para poder chegar nos Estados Unidos nesse desenho sendo vendido por 24%. Ou seja, eu fico com 10% de uma venda de 100%. isso é possível. Desde que eu tenha minha base bem tranquila, custos e lucro, não tem problema nenhum. O resto é deslocamento. Mas quando eu chego numa característica de avaliar o lucro, eu vou ter o exportador ganhando 15%, que é a margem dele, e o meu 15% está muito abaixo do processo. Estou falando de 30 centavos de uma operação que ele ganha 3 e pouco. Isso não é muito justo para o exportador, mas é uma realidade de fato. Quando a gente vem para um desenho Amazon, vamos trazer a escadinha de novo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar do meio do caminho a turma da intermediação, que é onde fica parte do dinheiro e é onde eu perco o controle da minha venda. Então, o que eu faço? Eu vou trazer o mesmo exemplo, vendendo 24,85% ao consumidor. A Amazon vai tomar 25% de despesas de fulfillment e despesas de armazenagem, mas vai me favorecer em quatro partes essa divisão, custo de 6 dólares nos Estados Unidos, custo de 6 dólares no Brasil e eu vou vender meu produto a 6,21. Eu estava vendendo meu produto a 2,31. Eu aumentei 4 dólares e, mais importante, eu consegui aumentar em três vezes a minha lucratividade. Então, a logística continua a mesma, eu tenho o meu campo de acesso permanece igual, eu tenho que trabalhar ele, mas eu estou vendendo diretamente na Amazon. Como que eu posso fazer isso? Você tem que ter um canal que receba a tua mercadoria nos Estados Unidos e ponha isso na Amazon. Não precisa ser a minha empresa, pode ser qualquer empresa, mas você precisa ter alguém aqui que possa receber sua mercadoria e colocar esse produto dentro de uma loja Amazon para que você possa vender. Sonho de consumo, pegar um container e 40 pés, colocar dentro esse container 20 pallets, um pallet de cada empresa e nós criamos um consórcio para uma venda a Amazon. Reduz todos os custos e a coisa começa a caminhar. Esse é um procedimento que precisa andar em conjunto. Isso aí é possível com empresas pequenas ou médias, porque não tem como fazer isso com uma empresa grande que não consegue enxergar essa facilidade. Então, nós temos o caminho normal, tradicional dos canais de distribuição e o caminho door-to-door do consumer. Então, sempre essa grande dúvida e a separação está justamente na lucratividade. Eu aumento minha lucratividade vendendo no Amazon, eu passo a ter no caminho tradicional muito distante do consumidor, eu não consigo estar próximo do consumidor, o review é positivo, é capitalizado pelo vendedor, ele não vem para mim, vai investir em marketing para alguém ganhar dinheiro, porque tem uma cadeia gigantesca de pessoas no meio do caminho, o risco é de quem está vendendo o tempo todo e maior investimento para a INCHE. Quando eu parto para um caminho alternativo da Amazon, o que começa a acontecer? Proximidade com o consumidor, o consumidor fala e eu recebo a informação, o review positivo é capitalizado para a minha marca, eu vou mostrar isso em seguida, você vai investir em marketing para você ganhar dinheiro, não para alguém ganhar dinheiro em seu lugar, a cadeia logística todinha está sob o seu comando e do seu parceiro que você optou aqui nos Estados Unidos e é um baixo investimento para iniciar, porque você não precisa iniciar com grandes quantidades. Então, aqui eu vou mostrar um exemplo real de algo que eu faço no meu mercado, então eu vendo hoje esses talheres, aí está a marca do fabricante em vermelho, aí embaixo está a minha loja e aí está o preço de R$24,85. Muito bem, aqui a transparência é 100%, por que é 100%? Porque a Amazon exige isso, então eu vou cadastrar esse número, eu vou subir essas fotografias, eu vou criar o número desse produto e eu vou para o simulador, a Amazon me concede um simulador para que eu possa verificar se o meu preço é condizente com esse processo, então de novo, lá 25% saindo do Brasil, 25% criando mecanismo logístico Brasil e Estados Unidos, 25% chegando nos Estados Unidos e indo para a Amazon e 25% para a Amazon, estão de 100% do produto a 24,85 vou dividir quatro partes de 6 dólares e 20 para cada lado e aí você tem uma estrutura que tem labor, que eu tenho packing, que eu tenho ship to consumer, que eu tenho customer service, tudo isso dentro de um processo que você tem que adicionar ao preço para poder estar presente na Amazon, por exemplo, armazenagem na Amazon ou armazenagem no depósito, se é na Amazon é um pouquinho mais caro do que o depósito terceirizado. Lá é a bit, tudo o que você vê nos Estados Unidos você tem riscos que devem ser cobertos, então você tem um seguro para dar essa condição, você tem que adicionar isso. Você precisa considerar que tem um customer service que vai responder informações, que vai mandar o picking da mercadoria e que vai fazer o processo, você tem mão de obra para poder rodar isso aí, tanto faz, no meu depósito ou na Amazon. São dois custos que eu vou trabalhar. Depende muito do produto, mas basicamente isso. e aí você vai colocar esses valores que você discutiu dentro da planilha da Amazon e vai chegar nesta conta. Então, por exemplo, o produto 24,85 saindo por um fulfillment do vendedor, você vai ter aí uma média de custo de 16,83, menos o custo do produto, sobrou 4 dólares para você fazer investimento em marketing ou pode melhorar o seu lucro. E se você for direto pela Amazon, como esse produto tem uma característica grande de tamanho e armazenamento maior, então ela tem uma cobrança aqui no 5,68 maior do que o normal. Então, você deixa todo o custo para a Amazon, sobra muito pouco você investir em marketing. Mas o que é importante verificar aqui é o seguinte, não é uma palestra de matemática e nem para deixar isso claro para vocês 100%, porque não há tempo para isso. Mas o que eu quero mostrar é que a simplicidade da informação é muito lógica para que você possa colocar produto em teste de mercado e beliscar um mercado gigante que é o mercado americano. Então, todos os produtos aqui têm um aspecto de venda muito interessante. e talvez como consultor ou até mesmo talvez como professor me perguntasse será que vende esse produto? Eu talvez dissesse não, mas eu peço até licença aos meus clientes, um dos produtos que eu vendo bastante é um simples puxador, 5 dólares e pouco. Isso aqui vende todo dia. Por quê? Porque as pessoas não querem furar as paredes, querem colar um puxador para pendurar uma toalha, etc. Talvez eu dissesse assim, esse produto não é 100% brasileiro. Outro produto que é um campeão de vendas, por incrível que pareça, são colheres. Colheres de café. Eu talvez nunca também dissesse assim, olha, vamos levar a colher porque a colher vai vender o mundo. Talvez eu não dissesse isso. Com todos os meus anos de experiência, eu não faria isso. Então, na realidade, o que eu quero dizer para vocês, todos que estão aí participando desse processo, é que não existe imagem, existe trabalho, existe processo. Eu cheguei nos Estados Unidos em 2016, e fui vender produto porta em porta no modelo tradicional. A indústria brasileira tem muito gargalo, tem muita dificuldade de mandar o produto para cá, tem dificuldade de crédito, precisa mandar a quantidade para poder reduzir custo, aí você vende, aí você tem um tempo de maturação do mercado muito complexo, então você tem muitas dificuldades para fazer a coisa rodar. O que eu fiz? Joguei fora todas as minhas apostilas, todos os meus livros, todas as minhas dissertações, artigos, etc., e comecei tudo novo. E aí entendi que o processo bom para o Brasil, não vou dizer que é excelente, mas vou dizer que é bom, é você mandar pequenas quantidades, a gente organizar uma logística correta para chegar na Amazon e vender na Amazon. Se você conseguir gerar esse tipo de processo, você vai conseguir ser campeão em muitas coisas. Uma das primeiras pessoas que eu conversei nos Estados Unidos aqui sobre a Amazon, ele vendia toalhas, vende toalhas, e eu perguntei mais ou menos quanto você vende de toalhas por mês. Ele falou 40 mil dólares. Eu falei, puxa, 40 mil dólares de toalhas? É, 40 mil dólares de toalhas. Então, assim, são números absurdos. Por quê? Porque existem muita gente comprando. E se nós não tivermos nessa vitrine, muito dificilmente a gente vai conseguir participar desse mercado. Então, eu tenho que, talvez, colocar isso como uma estratégia. E o que eu queria deixar gravado nessa noite de hoje é que uma das coisas que é mais difícil para o exportador é entender o mecanismo de precificação. Então, pense o seguinte, se você tem um produto que está sendo vendido, você pesquisa aí na sua casa, entra na Amazon, olha o seu produto aí, custa 30 dólares. Ótimo. Então, o seu produto tem que ser do Brasil por R$ 7,50. R$ 7,50 será a logística Brasil-Estados Unidos, R$ 7,50 logística Estados Unidos-Amazon e R$ 7,50 Amazon. Pronto. Você já pode vender na Amazon. Basicamente isso. Então, é mais ou menos essa a ideia que eu queria passar. 20 minutos é muito pouco tempo, mas fica aí a sugestão para vocês avançarem nesse mercado. Existe espaço. Se for cooperativado, melhor ainda. Tem muitas empresas que podem uma ajudar a outra, uma ser complemento da outra, e de repente a gente pode tornar essa exportação uma realidade. Muito obrigado mais uma vez e quando precisarem de alguma coisa a gente está à disposição de vocês. Agradecemos imensamente a presença de João Emílio Tomás Granato que trouxe tantas informações e tanta inspiração sem dúvida ao empreendedor, ao empresário, seja ele pequeno ou médio empresário que sonha com a exportação. Quanta informação importante. Muito obrigada por sua participação. Essa semana foi idealizada e programada para marcar as comemorações do Dia Internacional da Micro e Pequena Empresa, dia 27 de junho, um dia que foi instituído pela Organização das Nações Unidas em 2017, representando o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Teremos agora a participação de Cristiano Prado. Ele é formado em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e possui mestrado em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Com cursos de pós-graduação na Insed e Harvard Business School, atuou por 10 anos como economista-chefe de Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico na Federação de Indústrias do Rio de Janeiro e foi diretor-executivo da Associação Brasileira de Empresas de Engenharia Consultiva. O tema de sua palestra é o papel das micro e pequenas empresas na Agenda 2030. Com a palavra, a partir de agora, Cristiano Prado. Seja bem-vindo. Obrigado, Juliane. É um prazer estar aqui com todos vocês hoje. agradeço em nome do PNUD Brasil o convite do doutor Ercílio a quem saúdo e saúdo então todos aqui os presentes. É um prazer poder conversar com vocês hoje em nome do Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento do país. Eu queria fazer uma breve apresentação para vocês e eu quero separar minha apresentação em algumas partes. A primeira é para falar um pouquinho do PNUD, para explicar o que é o PNUD, o que nós fazemos. A segunda é para dizer como é que o PNUD se organizou na questão do impacto da Covid-19. E a terceira parte que fala muito sobre o papel que nós enxergamos para micro e pequenas empresas na Agenda 2030 e como, e essa é a última parte talvez a mais importante, como micro e pequeno empresário podem adotar ações no seu dia-a-dia que estão alinhadas com essa Agenda 2030 que é tão importante para o desenvolvimento internacional. Então, iniciando aqui a apresentação, primeiramente, desculpa, só me lembro. O PNUD, ele é a Agência das Nações Unidas para o Desenvolvimento, a Organização das Nações Unidas, a ONU, ela é formada por várias agências, por vários programas. O PNUD é a agência que tem o foco no desenvolvimento, ele atua em quase 170 países e territórios e ela tem um papel muito particular na implementação da Agenda 2030 de desenvolvimento para o mundo. Então, o PNUD apoia os países a desenvolver as políticas públicas e fortalecer suas capacidades institucionais. O PNUD é muito grande no mundo inteiro, ele tem uma receita da ordem de 5,4 bilhões de dólares que está presente, como eu comentei, em mais de 170 países e territórios com 20 mil pessoas trabalhando em prol do desenvolvimento. Para vocês terem uma ideia, nove dos dez maiores programas que o PNUD tem nos países estão em países em crise, então o PNUD está onde é necessário. Alguns outros números, três milhões de pessoas em 27 países que foram afetados pela crise conseguiram emprego ou melhores condições de vida em 2020 com a ajuda do PNUD. 62 milhões de pessoas tiveram acesso a serviços básicos e financeiros em 2020 com a ajuda do PNUD. Então, o PNUD atua de uma maneira muito ampla em prol do desenvolvimento econômico, social e ambiental em todo o mundo. E ele é a agência que integra os objetivos do desenvolvimento sustentável, como diretrizes das políticas públicas. Lá na Rio Mais 20 foi feita uma análise, vocês vão lembrar, sobre os objetivos de desenvolvimento do milênio que terminavam e dali criou-se os objetivos de desenvolvimento sustentável, que são esses 17 objetivos que todo mundo acordou que seriam importantes para serem perseguidos até o ano de 2030. indo desde a erradicação da pobreza, passando por redução das desigualdades, até realçando a importância de paz, justiça e instituições eficazes. Para vocês entenderem a importância, significa dizer que dos países que você pode se imaginar o mais radical possível, o mais conservador, o mais liberal, todos eles concordaram que esses objetivos são prioridades para todo mundo, que todo mundo tem que atuar nesses objetivos para não deixar ninguém para trás. Então, esses objetivos se desdobram, no caso do Brasil, no programa de país. E o programa do país tem o objetivo principal aqui no Brasil de combate à pobreza e à desigualdade. Esse é o principal lema do Brasil, aqui no PNUD no Brasil, fortalecendo toda a questão democrática, o crescimento econômico e o desenvolvimento humano sustentável. A Agenda 2030 construiu esses peixes que vocês viram na tela. Pessoas, a importância de radicar a pobreza, de garantir a dignidade e igualdade, prosperidade, garantir vidas prósperas, planeta, proteger os recursos naturais para nós e para as futuras gerações, a paz, não apenas garantir a paz, mas garantir todas as instituições que garantem toda a democracia e todo o arcabouço que a gente tem hoje. E as parcerias, porque a gente sabe que ninguém consegue fazer nada sozinho hoje em dia. O PNUD atuava, como todo mundo atuava, com esse grande marco, quando a gente foi impactado pela pandemia da Covid-19. E a pandemia da Covid-19 impacta e veio impactar o Brasil e os ODS de uma maneira muito forte, assim como impactou o negócio de cada um e de cada uma de vocês. Então, por exemplo, no ODS-1 que a gente busca erradicar a pobreza, a gente sabe que a Covid-19 levou muita gente aos empregos, fechou muitas firmas, muitas empresas, muita gente perdeu renda, teve segmentos que são mais vulneráveis da sociedade que ficaram abaixo da linha da pobreza, para dar um exemplo. A parte da educação, a gente está vendo isso até hoje, a gente sabe que muitas escolas ainda estão fechadas e crianças não têm acesso, principalmente as mais pobres ou as mais vulneráveis, não têm acesso ao aprendizado remoto e muitas vezes ele não é eficaz. Então, a Covid-19 impactou de uma maneira muito forte, não apenas o Brasil, mas o mundo todo e vocês sabem disso também, porque impactou o negócio de cada um e de cada uma de vocês. E o PNUD se preparou para reagir, ele fez uma resposta baseada em três grandes ações de preparar, responder e recuperar, ajudando os países a entender e a preparar essa resposta, a montar capacidade de resposta e também para recuperar a atividade socioeconômica e os avanços obtidos desde então. E construiu cinco eixos da resposta socioeconômica. Um eixo de saúde primeiro que foi conduzido e é conduzido até hoje pela Organização Mundial da Saúde, de produzir, de fornecer todo o arcabouço de saúde necessário, um eixo de proteção de pessoas das políticas sociais, da proteção social, um eixo de resposta econômica e de recuperação, um eixo de colaboração multilateral e um eixo de coisão social. Mas eu queria chamar a atenção que o PNUD ficou responsável por esse eixo três de resposta econômica e esse eixo três chama a atenção da importância das pequenas, das micro pequenas empresas e dos micro pequenos empresários e empreendedores para viabilizar a recuperação socioeconômica do Brasil nos próximos anos. Então, houve e há uma percepção muito clara da importância das micro empresas, das pequenas empresas para fazer não apenas o avanço da Agenda 2030, mas também para ajudar o Brasil e o mundo a sair desse problema que a gente vive hoje no que diz respeito aos impactos econômicos no sétimo. O caminho passa necessariamente pelas micro pequenas empresas. E aí, a importância das micro pequenas empresas, como já foi comentado no vídeo que a gente viu, hoje, dados aqui do SEBRAE, cerca de quase 99% do número de empresas são ou micro empresas, ou empresas de pequeno importe, ou micro empreendedores individuais. Uma grande maioria dos negócios brasileiros são pequenos negócios, mais de um terço da população adulta brasileira tem um negócio ou está envolvido com a criação de empreendimento e geram mais da metade do emprego no país e é responsável por mais de um quarto do produto interno do produto brasileiro. Ou seja, qualquer solução e qualquer avanço da Agenda 2030 ele precisa passar pelas empresas, pelas micro pequenas empresas. E aí, há uma pergunta que fica, como as micro pequenas empresas podem contribuir para a Agenda 2030? E aí, a gente enxerga dois grandes caminhos. O primeiro caminho, a micro e pequena empresa, ela pode ser um modelo de negócio que busca o impacto social além do lucro. Busca o lucro, mas ela também quer impactar a sociedade de uma maneira positiva. Esse é um caminho e eu vou explorar com vocês isso. Mas ela também pode incorporar ações relacionadas ao ODS no dia a dia. Que é aquilo, o que eu posso fazer sem gerar tanto mais de trabalho para mim? A gente sabe que o empresário, o micro empresário está lutando para sobreviver, matando um leão por dia e buscando, não tem tanto tempo para isso. Então, eu vou trazer aqui algumas sugestões muito claras, muito concretas e muito fáceis para que vocês possam escolher quais delas vocês querem adotar no seu dia a dia. Mas antes, eu queria apresentar para vocês o conceito de negócio impacto. O negócio impacto é aquele negócio que traz um benefício para a sociedade e busca ganhar lucro com isso. Por exemplo, aqui eu trago um exemplo de negócio impacto chamado Data Sertão. Ele disponibiliza estratégias e tecnologias para a agricultura familiar no semiário do brasileiro. Ou seja, ele ajuda, por exemplo, a diminuir a flutuação do leite na agricultura familiar e ganha dinheiro com isso. Isso é uma pequena empresa, uma microempresa, na verdade, que criou uma metodologia e que busca resolver um problema que eles identificaram lá na região onde eles atuam. Então, muitos de vocês talvez tenham um negócio de impacto, embora não saiam, e já estão contribuindo para isso. O Pnud, ele fez várias ações, na verdade, para apoiar negócio de impacto, por exemplo, uma chamada em contínuo com o Sebrae em 2017, em que a gente identificou e premiou diversas empresas em diversas áreas relacionadas ao benefício que eles trazem para a sociedade. E, mais recentemente, para também trazer três exemplos mais próximos, nós identificamos e premiamos pequenas empresas e coletivos que também têm atuado com o objetivo de gerar um impacto social, como, por exemplo, o pessoal da Eco Dry Tech no Piauí, que faz desidratação de alimentos da agricultura familiar e vende esses produtos desidratados no mercado. Então, o desperdício que estava sendo feito de compra da agricultura familiar, o que está sobrando, desidrata com o sol e vende, criou um modelo de negócio que está gerando impacto. O coletivo do Pirá era com manejado em eras protegidas da Amazônia. Eles se juntaram e criaram e agora estão vendendo com o sistema de rastrabilidade do Piauí-Cur nos mercados de São Paulo e do Rio de Janeiro. E os orgânicos Abelê, também do Piauí, que é uma articulação entre a agricultura familiar inclusiva e a cooperação para a criação de uma plataforma de venda online de produtos orgânicos da comunidade. Esses são negócios, pequenos negócios, que têm um objetivo, além de ganhar dinheiro. Eles ganham dinheiro, mas eles também querem ajudar a sociedade. Foram construídos assim. Ah, mas... Ok, bacana isso, mas eu não sou um negócio impacto. Eu sou uma papelaria, eu sou uma mercearia, eu sou um microempreendedor individual havendo pipoca. Eu não sou um negócio impacto. Então, como é que eu posso fazer para contribuir para a Agenda 2030? Essa história de Agenda 2030, da ONU, é uma coisa muito longe de mim. eu não tenho dinheiro, eu não tenho capacidade, eu não tenho nada. Como é que eu faço para ajudar? E aqui, eu queria compartilhar com vocês, e depois essa apresentação vai estar disponível para vocês revisarem, ações muito concretas que vocês podem fazer. Você não precisa fazer tudo, mas eu convido cada um de vocês a perguntar o que eu já faço daqui e o que mais eu posso fazer. Escolha uma coisa a mais, dá um passo a mais das coisas que eu vou mostrar para vocês. então, por exemplo, como é que eu posso incorporar as minhas ações no dia a dia e fazer isso relacionado com o ODS? A gente tem uma meta, erradicação da pobreza. O que eu posso fazer? Eu posso recrutar, treinar e empregar pessoas da comunidade, inclusive aquelas mais pobres, ajudando a integrá-las no caderno de valor. Se eu fizer isso, eu estou colaborando com o ODS e a erradicação da pobreza. na parte de fome zero, agricultura, eu posso incentivar e apoiar a agricultura familiar, incentivando o consumo de produção local e gerando renda na comunidade. Ah, mas sei lá, eu sou papelaria, eu não compro agricultura familiar, não tenho isso. Tudo bem. Então, você pode atuar no ODS-3, por exemplo, considerar a saúde dos seus empregados como prioridade, viabilizando, se for possível, a gente sabe que às vezes nem sempre é possível, mas benefício relacionado à saúde. Você pode incentivar eles a praticar esporte e ter uma vida saudável. Parece bobo, mas se você fizer isso e se todos fizerem isso, a gente vai ter 95% das empresas fazendo isso, 98% das empresas do Brasil fazendo isso. Educação de qualidade. Ah, como é que eu posso fazer, ajudar na educação de qualidade? Você pode criar um programa de aprendizagem na sua empresa. Ah, mas a minha empresa é muito pequena. Eu tenho só um funcionário. Então, conversa com esse funcionário sobre a importância da educação dos filhos e filhos. Ajuda a conscientizar ele, ou ele ou ela, se não for conscientizado ainda, sobre a importância da educação. Custo zero. Simplicidade. Você conversa na hora do almoço, você conversa no café da manhã. Igualdade de gênero. Pagar o justo e de maneira igual para homens e mulheres que fazem a mesma coisa. Não é tão difícil. Fazer a mesma coisa, ter a mesma capacitação, paga o justo, paga igual. Isso você está contribuindo para a igualdade de gênero. Dê oportunidade e reconhecimento para as mulheres. Ofereça um ambiente de trabalho adequado em que elas possam se integrar. Água potável e saneamento. Asegurar que o ambiente de trabalho tem instalações sanitárias adequadas. Gente, é ter um banheiro limpo, um banheiro organizado. Isso ajuda na questão de água potável e saneamento. É sua responsabilidade, você pode contribuir com isso. Não vai te custar mais nada. E, na verdade, o seu funcionário vai ficar até menos doente e você também vai ter ganhos com isso. A gente está contribuindo para a Agenda 2030. Priorizar a eficiência no uso da água, reforçar o conceito junto à sua equipe custo zero. E, na verdade, reforçar a eficiência da água, você ainda ajuda as suas contas. Se você tiver um espaço. Energia acessível, limpa. Buscar eficiência energética, reduzir o consumo de energia com luz, trocando por LED, que acho que todo mundo já fez. Mas, de uma maneira geral, buscar usar máquinas e equipamentos mais eficientes. trabalho decente, oferecer oportunidades de aprendizagem, fomentar a cultura do empreendedorismo. Todo mundo que está assistindo aqui é um empreendedor. Você pode contar a sua história para os jovens. Você pode compartilhar as suas dificuldades, as suas histórias com outros colegas. Isso, você fomenta a cultura do empreendedorismo. Custo zero, mas você está ajudando a Agenda 2030. pague valores justos de acordo com a lei para aquelas pessoas que trabalham para você. A parte de indústria, inovação, infraestrutura, você pode incentivar e adotar inovações. Você pode dar desafios para a sua equipe, pensar em ideias novas para você adotar o seu negócio. Redução das desigualdades, pagar a mesma remuneração para homens e mulheres. ela é uma questão de gênero, mas é uma questão de redução das desigualdades. Pagar, no mínimo, o salário legal que é determinado pela lei. Eliminar qualquer tipo de preconceito, tanto nos seus processos seletivos quanto no seu ambiente de trabalho. Custo zero fazer isso. A parte de comunidades, cidades e comunidades sustentáveis, você pode desenvolver ou participar ou apoiar comunidades, grupos, ações de sustentabilidade nos seus territórios. O que você gostar, o que você achar que faz mais sentido para você. Se você cria esse apoio, se você vai lá e oferece as sobras ou oferece alguma coisa que você produziu e tem um custo baixo para ajudar isso, você está ajudando a gente a vir extremo. A parte de consumo e produção responsável, às vezes, dependendo da sua operação, se é uma indústria pequenininha, você pode, por exemplo, usar materiais reciclados ou reaproveitados de qualidade. Em vez de usar novos materiais, você pode assegurar o mínimo de desperdício e o máximo de reaproveitamento. Então, por exemplo, eu tenho, sei lá, um bar ou, então, sei lá, uma cafeteria. Você pode fazer com que o seu lixo orgânico vire adubo. pode organizar o lixo de maneira facilitar a reciclagem. Ah, mas, olha, não tem ninguém para coletar material orgânico aqui, esse negócio de adubo, minhoca, bicho, moço, eu não quero isso, não. Tudo bem, a gente tem mais. Você pode escolher. Ação contra a mudança global do clima. Nossa, isso está tão longe, né? O mundo aquecendo e tal. E eu aqui, o que eu faço com isso? Você pode, por exemplo, fazer uma avaliação do seu gasto de energia tentar reduzir esse consumo. Você pode compartilhar informações com seus funcionários para que eles também pensem como eles podem reduzir o consumo de energia que vai ajudar na ação global contra o clima. Vida na água. Aí não tem nada a ver com água, né? Assim, eu não... Olha, se você atentar para a correta utilização dos produtos e descarte de produtos químicos, isso já vai ajudar, né? Se você não jogar o óleo da fritura na água, isso ajuda, né? Você pode separar para recolher. Você está ajudando a Agenda 2030. Custo zero, né? É só uma mudança de atitude. Vida terrestre, né? Você pode botar as melhores práticas de uso da terra dos recursos naturais, né? E tentando identificar fornecedores que têm essas boas práticas. Paz, instituições, né? Respeitar a lei. Respeitar e seguir a lei. Doutor Recílio falou isso no início, né? Respeitar e seguir a lei e pedindo para os seus parceiros fazerem o mesmo. Fazendo isso, você está atuando em prol da Agenda 2030. Você, no seu pequeno negócio, você, como microempreendedor individual, você é parte dessa agenda. E, por último, o último ODS, que é parcerias e meios de implementação. Vocês podem buscar organizações de caridade, projetos, e conversar sobre como os negócios podem ajudá-lo no trabalho dessas organizações. Você pode iniciar projetos que atuem nos ODS, pode engajar seus empresários, parceiros, negócios, clientes. Então, pessoal que está ouvindo aqui essa palestra, você tem um leque muito grande de ação que você pode fazer sem investir dinheiro. Você não precisa fazer tudo, você pode fazer umzinho só. eu desafio, convido vocês a escolher uma coisa, dá um passo, dá mais um passo. Se você gostou desse mais um passo, dá mais outro. Pensa no que você pode fazer, esse leque de coisas muito simples vai estar à disposição de vocês. Existe um lugar especial para as micro e pequenas empresas na agenda LIS 30. E você e seu negócio fazem parte dela. Sempre existe algo que você pode fazer em cada contribuição com. só assim a gente vai conseguir avançar com o mundo e com a sociedade para onde a gente quer até o ano de 2015. Obrigada. Nós agradecemos a presença e as palavras do Cristiano Prado, que falou em nome do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD Brasil. Muito obrigada, Cristiano, por sua participação nessa primeira semana internacional da Micro e Pequena Empresa. Nós chegamos ao fim do primeiro dia de eventos da nossa semana internacional da Micro e Pequena Empresa. Agradecemos a todos que nos acompanharam no YouTube de forma muito especial aos nossos convidados, co-realizadores e palestrantes dessa noite. amanhã, dia 22, terça-feira, a partir das sete horas da noite, teremos o nosso segundo dia de evento. E estarão com a gente Adalberto de Souza Luiz, representando o Sebrae Nacional, com o tema Empresa Simples de Crédito. Também Rafael Guedes, consultor do ProComércio, falando como saber se a minha loja está tendo lucro, um tema que interessa a muitos empreendedores. Michel Vitale também estará conosco, administrador da área de análise de sistemas. Ele vai falar sobre o tema Pense Grande, Venda para Fora do Brasil, para Fora do País. Tadeu Zerbini, presidente da FAMP Tocantins, estará representando o sistema CONAMP. As inscrições para essa primeira semana da Micro e Pequena Empresa, primeira semana internacional, podem ser feitas no site da CONAMP, o endereço conamp.org.br barra eventos. Contatos com a CONAMP podem ser feitos por e-mail e o endereço contato arroba conamp.org.br ou então por meio de mensagem pelo WhatsApp 41 99 789 8127. Mais uma vez, eu agradeço a presença, a atenção de todos e esperamos todos vocês amanhã a partir das sete horas da noite. Tenham todos uma boa noite. e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.